Meu nome é Tomás, eu sou excepcionista rural da IPAGRI, no município de Petrolânia. E a dica IPAGRI de hoje é sobre a energia solar fotovoltaica. A energia solar fotovoltaica, ela se utiliza então de placas, placas solares que vão captar a luz do sol e vão converter essa luz solar em energia elétrica, certo? Através de equipamentos como as placas solares, inversores, que vão jogar essa energia para a rede e lá ela é acumulada e é feita então a compensação dessa energia junto à concessionária. No caso aqui, no município de Petrolânia, nós temos a Celeste. Essa energia solar fotovoltaica vem crescendo bastante, principalmente no meio rural, pois ela permite então aos agricultores que reduzam os custos de produção, os custos da agricultura são altos, então através da utilização dessas placas solares a redução dos custos, aliado também com a diminuição, a emissão de gases poluentes, gases de efeito estufa, através da aquisição de todas essas placas solares. Então pessoal, fica aí a dica para vocês, existem placas solares.